Música Oi Pô Bonita, aqui é a Mala 0202 trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais um Rapidinha Eu sei que vocês sentiram saudade, eu sei que vocês estão no salto tocando, sei que vocês estavam pedindo muito Então cá estou eu pra trazer mais um Rapidinha E esse é o Rapidinha que eu praticamente não vou fazer nada, vocês vão ver Porque é o seguinte galera, eu comprei isso aqui de presente pra minha mãe Isso aqui é uma Vugo Air Fryer Essa Air Fryer, ela tem como propósito, para de captar o celular, é de você que eu vou falar hoje, vou falar do meu celular Mas tudo bem, ela tem como, como é que fala? Como propósito fritar coisas sem óleo Como? Não sei, porque pra mim fritar tem que ter óleo Mas tudo bem E pior que funciona, é bizarro, e eu vou mostrar pra vocês Tá, o que a gente tem que fazer primeiro é colocar pra esquentar uns 3 minutos Mas tudo bem, então como todo, e ela faz um barulho Não é tão alto, mas é um barulho Certo e galera, é o seguinte, vamos dar pra usar a tua Manu? Estão nanando Que dia, que dia já é peguiçoso, tá, tá Peguiçoso Então é o seguinte galera, o que eu queria falar hoje, eu tava pensando em que falar E aí eu tava, olhei pro meu celular que eu troquei Eu vou mostrar pra vocês, peraí, vem cá A diferença do meu antigo celular Tá todo mundo dormindo cara, tá de tarde, tá todo mundo dormindo Meu quarto tá uma bagunça também Eu, olha Ih, cacete, até a porta Pera Sai da cozinha pra mostrar a diferença pra vocês do meu antigo celular pro meu novo celular Né E meu antigo, ele tá piscando aqui, então ó, presta atenção Este é o meu antigo celular Este é o meu novo celular E esta é a diferença entre eles Olha isso aqui Meu, é tipo, mano, é muito, muito, muito grande E eu tava pensando, cara Como as pessoas hoje em dia estão dependentes de tecnologia É bizarro É muito bizarro Porque assim, vou falar pra vocês Eu pelo menos Este meu celular aqui, que é um Motorola Razer D3 Ele supria todas as minhas necessidades Ele faz Ele faz ainda, não fazia Ele faz tudo o que eu preciso Exatamente tudo Ele, ele tava em rede social A única coisa ruim é que Eu, eu tinha Eu tô sem cartão de memória nele E esse era o único meu problema Mas eu podia resolver Colocando no cartão de memória Rede social O androide dele é bom Dá pra jogar um droguinho Só que a única coisa A única, uma única coisa Que fez eu comprar Esse trangolho Que é um LG G3 Foi a internet E aí eu paro e penso Como estamos presos nessa bosta de internet Cara Porque assim Ele faz tudo o que eu preciso Só não tem internet 4G Então Foi um negócio decisivo Pra eu comprar este celular Que é muito maior Que não cabe nem no meu bolso Ele fica pra fora Né Mas tudo bem Vou ter que me adaptar a ele Porque é um tablet, gente É um tablet Meu Deus do céu Né Mas então Como a gente tá dependente da internet Cara Já parou pra pensar? Eu tive que comprar Um celular novo Porque eu trabalho com a internet Então Pô Tem as vezes que eu vou pra Eu viajo pra São Paulo Como por exemplo Eu vou pro evento em Curitiba agora Só não sei o dia exatamente E eu preciso de um 4G Certo? Então esse celular Ele tem 4G Você dá pra ver Tá 4G aqui em cima Isso Habitou Vou colocar vocês na minha cabeça É Pronto Então Deixa eu tirar aqui a aliança Pra mexer na comida Né Eu tenho um celular Que tem 4G agora E eu preciso disso Entendeu? Porque eu trabalho com a internet Galera Então eu preciso De fato De um 4G E ó Presta atenção Pera aí A gente pega isso aqui A gente põe isso aqui Aqui Aí a gente vai abrir a batatinha bolada Isso aqui é batata Pré frita E Acaba sendo batata frita Porque ela já tá pré frita Mas o que é bom disso aqui É que você não vai levar pro óleo de novo Então Como eu tô Eu sei que é difícil Eu tô indo aos poucos Eu vou tentar emagrecer Porque tá começando a me incomodar também Sei lá Eu olho umas fotos antigas minhas E eu falo Hum Como eu estava magrinha Mas não tem culpa que comer é bom Não tem culpa que isso aqui é bom pra cacete Frito Mas tudo bem A gente come Dessa maneira aqui Eu dei isso aqui de presente pra minha mãe Mas eu também fiz pensando em mim Tá ligado E olha só quanta batatinha Olha só Já tá fritando Gente Olha só os barulhinhos E ele só vai assim Não põe mais nada Porque como ele já é pré frito Já era Pronto Aí Aqui fala De 6 a 10 minutos Ó Isso aqui é de 6 a 10 minutos É 4, 5, 6 Pronto Vou tirar 6 da cabeça Voltando pro assunto Como somos dependentes pra cacetear a internet Eu comprei o 4G porque eu trabalho com internet Como eu estava dizendo E eu preciso Às vezes Quando eu saio de São Paulo Quando eu tô em São Paulo mesmo Na rua Essas coisas Soltar um vídeo Olhar uma rede social Olhar a descrição Se tá certo Entendeu Coisa que eu não conseguia com esse celular Porque o 3G dele é uma bosta É uma bosta 3G é uma bosta Galera Ainda a gente achava 3G maravilhoso Mas não 3G é uma bosta 4G é uma delícia 4G é melhor que a internet da minha casa Eu não estou brincando É melhor que a internet da minha casa O upload do meu celular novo É melhor que a internet da minha casa Ele tem upload de 5 MB E eu não tenho nenhum na minha casa Tem tipo Acho que é De 0.3 E eu demoro cerca de 4, 5 horas Passar um papo Um vídeo É galera Complicado Complicado Mas seguinte E outra coisa que eu paro e penso muito Cara Tem muita criança por aí Eu vejo isso em evento Sabe por quê? Porque quando eu vou pro evento A galera sempre vem assim né A Lena Tira uma selfie E vai tirar uma foto comigo E tipo assim É sempre iPhone É sempre Sempre iPhone É muito difícil Ver uma criança Que tenha um outro celular Sem ser iPhone E cara Eu na idade delas Eu não sonhava nem o que era celular Eu na idade delas Eu jogava futebol Eu subia em árvore Eu brincava de polícia ladrão Eu não tinha isso Sabe? O máximo que eu tinha Era um Playstation 2 Que minha mãe não deixava eu jogar Porque ela jogava mais que eu Entendeu? Entendeu? E é engraçado Como agora todo mundo tem tudo Na palma da mão Exemplo disso Eu comprei o celular aqui Foi o mais barato Querendo ou não Com 4G Mentira O mais barato Era um iPhone 5C Só que eu não gosto de iPhone Não gosto do sistema da Apple Então eu optei por esse aqui Que era 100 reais mais caro E como eu peguei no plano Da operadora Saiu Menos da metade do preço O valor desse celular Esse celular é absurdamente caro Eu me senti muito mal Por comprar ele Sabendo que ele é caro Mas eu não paguei Para um cara assim Mas cara Sério Ele tem controle remoto Tudo na palma da mão Ele tem controle remoto Ele tem Tem jogo Ele tem rede social Ele tem a hostilidade Tipo O Spotify que eu tenho aqui Ele tem negócio de táxi Eu tenho aqui Até um check-in Da azul Que é que eu faço Para ir para o Rio de Janeiro Eu tenho o meu banco Eu tenho GPS aqui Eu tenho relógio Eu tenho o aplicativo Das apurações Eu tenho A minha conta no YouTube Que eu consigo gerenciar Todo no meu canal Na palma da minha mão Eu tenho o meu e-mail Eu tenho joguinhos Eu tenho a porra toda Você tem noção Do quão bizarra é isso galera? E a tendência é só aumentar? Você tem noção? Cara eu parei para pensar Quando eu comprei o celular Porque é sério Esse aqui faz tudo o que eu quero Esse aqui faz tudo o que eu quero E muito mais Que eu nem sei se eu preciso E é bizarro É muito estranho Deverasmente estranho E eu fico muito abismada Eu quero saber aí de vocês Nos comentários Nos comentários Quantos anos você tem E qual o tipo de celular que você tem? Quero saber Qual o tipo de tecnologia Ou melhor Qual a maior tecnologia Que você tem acesso? Certo? Por exemplo Eu estava quando Eu estava conversando Com a mulher lá da loja Ela disse que esse celular é ótimo Que ele faz tudo o que eu preciso Mas ela me indicou um outro Que é o Z3 Que ela disse que ela vendeu Até o notebook dela Porque o celular já faz tudo o que ela quer Então o celular hoje em dia Consegue ser superior A computador Se você não tem um computador de gaming Ou coisa do tipo Mano Celular substitui É bizarro, cara E querendo ou não Ele é grande Mas em comparação Ele cabe na palma da minha mão Eu tenho tudo o que eu preciso Na palma da minha mão Isso é muito estranho Mas tudo bem, ó Deixa eu ver aqui Faltam alguns minutos Vamos focar na batata Porque como eu disse pra vocês Que eu ia fazer basicamente nada Aí, ó Já tá Tá quase, cara Ah, galera Outra coisa que eu queria falar pra vocês Meio que fugindo aqui do assunto É que eu apareci no jornal Eu saí no jornal, cara Mais um Ativan completado Na minha vida Que eu saí no jornal Eu só não sei onde é que vai estar esse jornal aqui em casa Porque meu pai comprou Ih, ó Peraí que apitou 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 Mas peraí Não, não tá bom ainda não Vou deixar mais uns seis minutos aqui Não tá bom ainda não Daí eu apareci no jornal Foi uma matéria Que o Estadão aqui de São Paulo Fez Sobre youtubers Certo? Eu postei uma foto disso no meu Instagram Tá aqui embaixo na descrição O link do Instagram Caso você queira ver Foi eu, o Edu, o Vilhena, o Leon O Gustavo Telles Que é a gente de alguns youtubers E deixa eu ver se eu acho o jornal Peraí Achei Aqui ó Olha que bacana Eu coloquei Eu apareci aqui no jornal Aqui eu O Vilhena O Leon O Edu O Leon Esse aqui é o responsável de games Pelo YouTube Mundial E aqui o Gustavo Telles Que é o Agente de alguns youtubers aí Certo? E é bem bacana Eu dei uma entrevista super completa pra eles Só que eles colocaram algumas partes só né Porque é uma matéria querendo ou não E não uma entrevista E eu fiquei muito feliz com o resultado cara Eu vou guardar isso aqui Vou pendurar na parede da minha casa Na moral Moralzona Porque é muito foda cara Sempre jornal Bizarro E outra coisa Além disso Vai sair mais algumas reportagens Com a minha pessoa Porque logo depois que saiu essa matéria Outros dois grandes veículos de comunicação Tipo Grandes mesmo Vieram falar comigo E É bizarro É bizarro Eu queria aproveitar esse momento também Pra agradecer a vocês Que foram vocês que Tornaram isso possível galera Se eu tô ali É porque vocês me acompanham Então De verdade Um beijo pra vocês E muito 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 obrigado Por permitirem que eu Cara Que eu Consiga coisas Que eu nunca achei Que eu ia conseguir antes Tá ligado É É bizarro Foi igual Eu falei nessa entrevista Que tá aí É Ah o link da entrevista Online Também saiu no site Vai tá aqui embaixo na descrição Mas foi igual Eu falei lá É bizarro Parar e pensar Assistir um jogo de futebol Você vê aquele estádio lotado Aquele estádio cheio Aí eu pego Multiplico aquilo por 13 Da o meu canal Da nós bonitos Da nós E aí eu pego Mano Só de você pensar Imagina você No meio de um estádio lotado No final de copa do mundo O bagulho fervendo assim Umas 70 mil pessoas E você lá no meio É Agora multiplica isso por 13 Somos nós Você tem noção do nosso tamanho Cara Eu não diria nem do meu tamanho Porque eu não conquistei isso sozinha Entendeu É bizarro galera Eu quero agradecer muito 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 Vocês por isso Por permitirem que eu esteja vivendo um sonho Que eu ajude aqui A minha família No que eu consigo tudo Por conhecer pessoas maravilhosas Por receber esse carinho Mano Sério Obrigada De verdade Eu fico até meio sem jeito de falar isso Mas eu não Hoje eu não seria nada Se não fosse vocês Provavelmente eu estaria Igual eu sempre falo no final De toda a caixa postal Eu estaria indo trabalhando No financeiro De uma empresa De distribuição de alimento É galera E vocês mudaram minha vida demais Mas tudo bem Isso eu falo num outro vídeo Vamos ver a batata Vamos ver a batata Olha moço Tá demorando um pouquinho Eu tô achando Viu Vamos lá Vamos deixar mais tempo aí então Aqui tá falando de 6 a 10 minutos Já deixou 6 Eu puxei mais 3 Vamos ver Agora eu só volto Quando a batata estiver pronta Baguncei todo meu cabelo Pra colocar igual pra lá na cabeça E vai É mais tranquilo galera Seguinte Vai ficar pronta aqui agora Questão de segundinhos Então o que a gente vai fazer Vamos pegar aqui Um pequeno prato Boa Vamos pegar aqui Um pequeno prato E seu boladão E ó Ah eles adoram esses sininhos Oi Manu Manu chegou até mais perto Ela tava danando Agora ela chegou mais pertinho E vamos colocar aqui Galera Por favor Não reparem na bagunça Da minha cozinha A minha mãe fica puta Toda vez que eu faço Um rapidinho Porque ela fala Ah mas você tá mostrando Cozinha bagunçada Cozinha de vocês é igual Não julguem Tá então vamos ver aqui Como é que ficou E ó Ah com cara de batatita Acho que eu até deixei Acho que eu até deixei demais Ai peraí Isso aqui ele tem uma mágica Ó Pum Uhuhu Da hora a vida Então Joga aqui Ó Parece batata frita Não parece? Teoricamente Era pra parecer Agora Deixa eu pegar uma aqui Peraí Ignora o cabelo Bagunçada Ignora Vamos testar uma aqui Ó Ó Mano O rolê Fica gostoso Ele fica Crocante por fora E muito mais que por dentro Fritura nenhuma Deixa assim E sei lá Não é uma coisa que assar Eu não sei É tipo uma macumba isso aí Eu não sei como é que funciona Mas então Pra acompanhar Um molhinho Barbequebolado Vou colocar ele num potinho E vou pro meu quarto comer Botar um salzinho Aqui Aê pronto O sal demais já foi E isso aí galera Então esse foi o rapidinho aqui A batata Da macumba Né Podemos assim dizer Nesse treco aqui Que é Bizarro Mas funciona Funciona bem Sério que então galera Muito beijos pra assistir Mais uma vez Obrigada por tudo E vou ficando por aqui Um beijo da loira E eu fui